Até quando você vai ficar se comparando com outros traders? Você sabia que isso só atrasa a sua evolução? Olá traders, tudo beleza com vocês, meus brothers and sisters? Traders, eu sou Adalto Carneiro, tô aqui em Nova York, em Midtown. A Times Square é ali, né? Não pode ser que eu tô na Times Square, tô na roxa mais conhecida ainda que a Broadway. Tô aqui na frente dessa bolsa de valores que é, que tem, né? Na verdade não é, porque não é o índice. Nós operamos, eu opero apenas o contrato futuro do índice dessa bolsa de valores aqui. Inclusive ali, ó, ali tem os dois índices. Bem ali, ali os dois índices dessa bolsa, não dá pra ver por conta do reflexo ali do paredão de trás. Mas tá ali, ó, tem o índice que representa todas as ações, todas as empresas que estão listadas nessa bolsa. E o índice menor, que são apenas as 100 maiores empresas listadas nessa bolsa de valores aqui, tirando empresas do setor financeiro. Opero apenas este ativo, o contrato futuro deste índice menor. Esse contrato futuro é listado lá na CME, ou seja, não operamos essa bolsa de valores. Operamos a CME, a Chicago Mercantil Exchange, que é a maior e principal casa de contrato futuro do mundo. Mas sim, opero apenas este mercado aqui, que é o mercado financeiro tradicional aqui dos Estados Unidos. Opero a CME pela mesa proprietária Apex Trader Funding. Se você não tem nenhuma conta na Apex, se você não conhece essa mesa proprietária, clique no primeiro link na descrição do vídeo. Veja todas as contas, os tamanhos de conta que a Apex oferece para nós. Escolha o seu melhor tamanho de conta. A que eu mais gosto é a conta de R$150 mil. Use o cupom BRASIL para você ter de 70% a 90% de desconto em todas as avaliações que você comprar na Apex. Falando na Apex, se você acompanha o canal aqui já tem algum tempo, você vai lembrar que eu falava assim, olha, as contas menores, contas de R$25, de R$50, são as contas para trazer o leite do TEL. As contas maiores, como a conta de R$150, já é a conta para trazer a BMW. Por que eu falava isso? Porque as contas menores, elas são mais fáceis, ou pelo menos menos difíceis, para chegar no saque, para bater as metas ali, para conseguir buscar o saque. As contas maiores, não. As contas maiores são metas maiores, demoram um pouco mais para vir o saque. Só que quando o saque vem, já é um saque ali a partir de R$2 mil, já é um valor um pouco mais expressivo. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Naquela época, e eu ainda, eu lembro que eu falei dessa, fiz essa analogia da BMW, que eu fiz as contas lá e falei, bom, quando eu fizer um saque bom aqui, vai dar para eu comprar uma BMW. E de fato, o meu saque recorde, o meu maior saque, deu um total de R$36 mil, R$190 mil. Eu acabei comprando uma BMW, comprei uma Z4, uma Z4 antiga, uma Z4 2011, comprei uma Z4 2011, que custou R$150 mil. Mas eu não fiz o saque para comprar a BMW. Mas na época eu falava, né, bom, quando eu fizer uma grana aqui, eu vou comprar, quando eu fizer o primeiro saque, eu vou comprar uma BMW. Eu até comprei a BMW, não por querer comprar a BMW, foi mais porque eu fiquei sem carro, a real é essa. Fiquei sem carro, queria comprar um carro maneiro, não queria gastar lá R$500 mil no carro, acabei comprando essa Z4. Então, nessa época que eu pensava em comprar uma BMW, eu lembro que eu vi um vídeo onde o Brother Trader aqui dos Estados Unidos, o primeiro trader que fez um saque de R$1 milhão na Apex, ele compartilhando o seguinte, ele fez o saque de R$1 milhão de dólares e adivinha o que ele comprou? Eu sempre conto essa história, adivinha o que ele comprou? Ele foi lá e comprou um avião. O cara foi lá e comprou um avião. E eu só querendo comprar uma BMW, né, eu só querendo comprar uma BMW, o cara sacou R$1 milhão de dólares, R$5 milhões, foi lá e comprou um avião. Falei, bom, não posso querer me comprar com esse cara. Imagine, imagine se dá louca no Adalto. Eu falo, não, não é possível. O cara opera o mesmo contrato que eu opero, o cara opera na mesma mesa pro proprietário que eu opero. Eu tenho que fazer a mesma coisa que ele. Imagine se eu me comparasse com o Vince, o nome dele chama Vince. Imagine se eu corro atrás. Se eu me comparo, ele falou, eu corro atrás de um milhão de dólares, corro atrás de comprar um avião também. Eu só ia me atrasar. Eu só ia me atrasar. Então, na hora, na hora, eu lembro que na hora eu falei, putz, eu me coloquei no meu lugar, respeitei o meu momento, respeitei onde eu estava, falei, não, peraí, eu tô muito distante de sacar um milhão de dólares. Parabéns, Vince. Parabéns, porra, que legal que ele sacou um milhão de dólares. É possível, é possível. Olha o cara sacando. Isso o cara consegue, também consigo. Vou no caminho. Esse é o pensamento que você tem que ter. Não é querer ser igual, não é querer ficar com dor de cotovelo e falar, meu Deus, nossa, eu sou um bosta. Olha o cara lá sacando um milhão de dólares, eu tô aqui sacando 500 dólares. Não, esse não é o pensamento correto. O pensamento correto que nós devemos ter é, nossa, peraí, eu lembro que eu vi e revi a entrevista do Vince várias vezes para entender o que ele estava fazendo diferente que eu não estava fazendo. Então, peraí, tipo, o que esse cara está fazendo aqui? E eu peguei muito, muito, não chega a ser insight, né? Eu peguei, eu peguei ali, eu peguei, eu consegui entender, consegui entender. O Vince, ele falou que ele operava muito pesado, muito grande, e aí ele perdia tudo que ele fazia de manhã, ele perdia tarde e começou a fazer diferente. Começou a operar pequeno, começou a fazer uma grana pequena, valor financeiro razoável, pequeno, porque ele buscava antes 5, de 5 a 10 mil dólares, ele começou a fazer uma grana pequena e aceitar essa grana pequena. Ficar tudo bem com isso, ficar tudo certo com isso. Falei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Acabou de passar uma lambo ali. Eu extraí tudo de bom que o Vince estava fazendo naquela época, tudo que ele compartilhou naquela entrevista dele. Falei, eu vou tentar trazer essa atitude, esse comportamento dele, essa estratégia dele, para a minha realidade, o que eu estou fazendo aqui. E deu certo, né? E deu certo. Então, Brother Trader, quando você vê um resultado positivo, quando você vê alguém fazendo um saque, quando você vê alguém aprovando conta, comemore junto com a pessoa e não se diminua perante a isso. Beleza? Tome muito cuidado, não se compare com ninguém, compare-se com você mesmo da semana passada, do mês anterior, não compare-se com ninguém. Combinado? Grande abraço e até o próximo vídeo.